Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal, sou a Andrea Torres, artesã, professora de crochê. Quem me conhece aí já sabe que eu sou apaixonada em fazer brincos, eu faço vendo bastante aí. E eu trouxe essa peça aqui pra vocês, que eu já tinha prometido, até postei TikTok com ele, já postei vídeos aí com esses brinquinhos. E eu prometi, trouxe aqui pra vocês. Esse brinco é bem fácil de fazer, ele em forma espiral, tá? E vamos trabalhar com duas cores. Vocês podem também estar fazendo com as cores, né? Quantas cores você desejar. Você pode estar também fazendo suplá, você pode estar fazendo porta-copos, você pode estar fazendo roupas também, fica bem legal. Vários trabalhos, vários projetos, tá bom? Eu fiz aqui com meio ponto alto, tá? Este daqui, ó, meio ponto alto. Esse foi com ponto alto, e esse aqui, ó, foi com ponto baixo. Olha que legal. Fica bem bonitinho também, né? Fica diferente ele, olha. Já, ó, dos três, eles ficam diferentes. Ponto alto, meio ponto alto e ponto baixo. Mas eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo com meio ponto alto, e também eu dou dicas aí, se você quiser estar fazendo o tamanho que desejar. Você pode... Eu utilizei aqui esse fio da... O Extra Kids, da Fial, tá? Mas vocês podem estar trabalhando com qualquer tipo de fio. Então, foram essas duas cores, ó. Então, vocês podem estar trabalhando com qualquer tipo de fio. Eu trabalhei aqui com a agulha 2,5, tá? Usei um marcadorzinho. Utilizei aqui essas argolinhas. A minha argolinha é da mesma cor do brinco acabou, e eu coloquei essa daqui mesmo. Mas esses brincos, é... Vai ficar pra mim, né? Então, é isso, gente. É... No decorrer da aula, eu vou explicando tudo direitinho pra vocês. Mas vocês podem estar utilizando o fio de sua preferência. Fica à vontade, pode fazer com fio fino, pode fazer com barbante, o fio que você desejar, tá bom, meus amores? Então, bora lá pra nossa aula. Vamos iniciar, tá? Fazendo um anel mágico. Você pode estar escolhendo a cor de sua preferência, tá bom? Então, vamos trabalhar com as duas cores juntinhas, tá? Deixa eu arrumar aqui. Ó, então... Vamos fazer aqui. Gente, não reparem nas minhas unhas, que ainda eu não fui fazer... É... Que eu faço banho de gel. E eu ainda não fui fazer o retoque. Não liguem, tá? Vamos fazer aqui, então, o anel mágico com a cor escolhida, tá? Esse vai ser em espiral, tá? E vamos trabalhar com meio ponto alto. Aqui foi feito meio ponto alto. Aqui foi com ponto baixo. Olha a diferença que tá. E aqui foi feito com pontos altos, tá? Viu como dá a diferença? Aqui eu vou tá ensinando vocês com meio ponto alto, mas vocês podem ficar à vontade pra fazer o ponto alto também, tá bom? Deixa eu colocar mais aqui pra não atrapalhar na imagem. Vamos iniciar fazendo, então... Ih, vai trabalhar essa bola. Tive que tirar... É, eu tive que tirar os brinquinhos ali de trás, porque fica focando, eu não sei estabilizar essa câmera. Então, vamos iniciar aqui com a cor da vez, tá? Vamos utilizar as duas cores. Vamos fazer aqui um ponto baixo, tá? Aqui eu fiz o anel mágico. Dou a laçadinha aqui, ó. Faço um formatinho de um X. E puxo o fio. Ó. Introduzo aqui, puxo o fio, tá? Vou fazer aqui uma correntinha. Vou tirar isso daqui também, que tá desfocando ali, gente. Tá, fiz aqui uma correntinha. Agora, vou fazer aqui um ponto baixo. Um ponto baixo. Vou fazer agora dois meio pontos altos, tá? Um. E dois meio pontos altos, tá? Vamos trabalhar, tá, gente? Toda a peça com meio pontos altos, ok? Vou... Então, ó. Finalizei aqui, agora vamos trocar de cor, tá? Então, agora vou pegar a cor lilás. Que é a cor do meu projeto, que eu escolhi. Vamos pegar. Vou pegar. Vou puxar aqui, ó. E vou fazer aqui uma correntinha. Faço um ponto baixo. Tá? E dou a laçada e faço dois meio pontos altos. Vamos trabalhar por toda a peça com meio pontos altos, tá? Só no começo que foi feito esse ponto baixo aqui. Vou puxar aqui o fio, pra ele ficar bem certinho. O fiozinho aqui. Tá? Ó. Então, aqui foi feito a primeira carreirinha, tá? Aqui ele fica... Ó, aqui ele vai... O azul, ele vai pra cá. E o lilás, ele vem pra cá, tá? Só que aqui, ó, formamos seis pontos, seis pontos nessa primeira carreira. E vamos trabalhando em espiral por toda a peça. Só que você pode tá marcando aqui com o marcador, pra você não se perder na carreira. Tá? É como se você estivesse fazendo um amigurumi, fazendo aí uma peça normalmente com aumentos. Ok? Dúvidas, gente, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Vocês podem tá fazendo com qualquer fio. Eu tô fazendo com esse. Pra ficar bom aí, pra vocês enxergar direitinho, tá? Então, agora, vamos pra nossa segunda carreira. E faremos... É... Três aumentos na cor azul e três aumentos na cor lilás, tá? Então, vou dar a laçada. Já venho nesse primeiro pontinho aqui, ó. E faço aqui, ó. Ó, dois meio pontos altos. Um... E dois. Então, aqui, eu já fiz o meu primeiro aumento na cor azul. Vou colocar o meu marcadorzinho aqui, ó, só pra não se perder, que eu estou na carreira de número dois, ok? Já venho no próximo e vou fazer mais... Ó, vou fazer mais uma vez dois meio pontos altos. Que é o aumento. Tá? Ó. Aí. Vou laçada. Um e dois. Então, são três aumentos com a cor azul e três com a lilás. Como aqui, se eu for fazer, ele vai ficar puxando o fio? Então, antes de finalizar o meu terceiro ponto azul, eu vou começar a fazer com a cor lilás, tá? Ó, então, eu vou pegar... Depois, eles vão arrematando esses fiozinhos que fica atrapalhando, né? Então, agora, aqui, eu pego a cor lilás, ó. Pego aqui. A cor lilás. E vou iniciar o meu aumento com ela. Vou dar a laçada, vem aqui, ó. E faço dois meio pontos altos, ó. Um e dois. Vou fazer a laçada e venho aqui e faço mais um aumento. Tá? Venho aqui e vou fazer mais um aumento. Ó. Então, aqui, ó, eu já tenho um, dois e três. Tá? Três aumentos com a lilás. Venho aqui e completo o meu aumento. Ó. Venho aqui. E vou fazer mais um aumento. Eu vou fazer mais um aumento. Um e dois. Tá? Então, nesta carreira, ficamos aqui, ó. Três aumentos na cor azul e três aumentos na cor lilás. Tá vendo que ela já chegou aqui, ó. No início da carreira. Legal, né? Agora, eu pego aqui, tiro o marcadorzinho e vou fazer a minha terceira carreirinha. O que eu faço? Vou dar a laçadinha, tá? Venho aqui e faço um meio ponto alto. Um aumento e no próximo, um aumento, tá? Dois com meio pontos altos juntos. Sempre quando eu falar aumento, você já sabe que tem que colocar aqui, ó, o aumento, tá? São dois meio pontos altos no mesmo pontinho. Só vou colocar aqui pra dizer, pra marcar a nossa terceira carreirinha, tá? Vou fechar aqui. E vou fazer mais uma vez, tá? Ó. Um meio ponto alto. E um aumento. Em meio ponto alto, tá? Agora, faço com a cor azul. Um meio ponto alto. Ó. Dou a laçadinha. Vem aqui, vou fazer. Um meio ponto alto. E no próximo, um aumento. Três vezes, tá? Ó. Um meio ponto alto. No próximo, um aumento. Um meio ponto alto. E no próximo, um aumento. Três vezes. Tá vendo? Então, eu venho aqui e completo a minha carreira. Como eu só fiz aqui, ó, um meio ponto alto duas vezes. Eu faço aqui um meio ponto alto. E no próximo, um aumento. Tá? Viu como que tá ficando, ó? Que lindo que fica. Agora, vamos para a carreira de número... Quatro, né? Vou tirar aqui, ó, meu marcadorzinho. E vamos fazer nesta carreirinha. Eu vou fazer, gente, o brinco todo com vocês, tá? Ó. Pra você fazer bem direitinho. Agora, eu vou fazer aqui um meio ponto alto. Vou colocar o marcadorzinho. Ó. Já coloco o meu marcadorzinho. Que aqui, eu sei que vai ser o início da minha carreira de número quatro. Tá? Eu venho aqui, ó. Um meio ponto alto. Dois meio pontos altos. Tá? E no próximo, um aumento em meio ponto alto. A gente é acostumado com amigurumi, né? Eu já fiz várias pecinhas dessa e coloco, acabo colocando ponto baixo. Aí, eu vou fazer mais uma vez. Um meio ponto alto. Mais um. Então, são dois meio pontos altos nessa carreira. E um aumento. Tá? Como aqui fica sempre difícil, gente. Ó. Fica difícil pra tá fazendo aqui. Então, eu vou finalizar a cor azul primeiro. E depois, eu finalizo a cor lilás. Tá? Então, aqui eu faço. Um meio ponto alto. Dois meio pontos altos. E um aumento. Por três vezes, né? Um. Um meio ponto alto. Mais um. E um aumento. E vou fazer mais um. O último. Um meio ponto alto. Um meio ponto alto. Dois. E um aumento. O legal dessa peça é que você pode estar fazendo qualquer peça. Você pode estar fazendo bolsas. Você pode estar fazendo brinco. Você pode estar fazendo porta-copos. Soplar. Tá? Você pode estar abusando aí na sua criatividade. Olha que lindo. Você pode, quem quiser estar parando aqui, já pra fazer um brinquinho, já pode estar parando aqui. Olha que bonitinho que fica. Nós vamos fazer até ficar com quatro pontos baixos e um aumento. Tá? Opa. Deixa eu terminar aqui primeiro, né? Então, aqui eu fiz, ó. Um. Dois. E vou fazer mais uma vez. Dois. Dois. Meio pontos altos. E um aumento. Ó. Em meio ponto alto. Conseguiram entender direitinho? Deixa aí nos comentários, gente, que eu vou adorar saber. Agora, vamos para a carreira de número cinco. Que vai ser três meio pontos altos e um aumento, tá? Então, vou fazer o meu primeiro aqui, ó. Já coloco o marcadorzinho. Você colocando o marcadorzinho, você não se perde, tá? Sempre faça isso. Ou você pode pôr um fiozinho, se você não tem o marcador. Tá bom? Ó. Coloquei aqui. E agora, o que eu faço? Vamos finalizar maio aí com esse vídeo maravilhoso, né, gente? Hoje, dia 30 do 5 de 2023, que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, apostando amanhã, dia 31. Ó. Um. Dois. Três meio pontos altos. E um aumento. Por três vezes, tá? Então, sempre são três de cada cor. Um. Dois. Três. E um aumento. Combinou essa cor, né, gente? Ficou linda essas duas cores. E esse fiozinho aqui, eu bem gostoso de trabalhar, da fial. E um aumento. Mas vocês podem estar fazendo com fio mais fino, que vai ficar lindo. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês, com fio fino que eu fiz. E agora, deste lado, vamos fazer por três vezes. Três meio pontos altos. E um aumento. Ó. Um. Dois. Três meio pontos altos. E um aumento, tá? E um aumento. Três meio pontos altos. E um aumento. Três meio pontos altos. E um aumento. Dois. Três. Fazendo desse jeito, não tem como você se perder. Porque você sabe que o final da carreira é aqui, ó. Dois. E... Um. Um. Um, dois, três. Um aumento. Um. Dois. Três. E um aumento. Agora, vou finalizar com a cor lilás. Quem faz aí quinta-feira, faça, gente, que vocês vão vender, combina as cores. Quem puder tá me chamando lá no WhatsApp. Eu passo um site, gente, que eles têm um monte de paleta de cores lá pra vocês. Pra inspirações aí dos seus projetos, que eu passo pra vocês. Eu tenho um grupo no WhatsApp. Tem um link aí na comunidade. Quem quiser tá acessando. Mandando convite, que eu aceito lá. Só... Enviar, tá bom? Agora, vou finalizar aqui com a cor lilás. Ó, uma, duas, três, meio pontos altos e um aumento. Tá vendo? Agora, eu venho aqui e vou tirar... Este marcadorzinho. E vou colocar aqui. Agora, vamos fazer... Quatro, meio pontos altos e um aumento em meio ponto alto. Não esqueça disso, tá? Um... Um... Dois... Três... Quatro... E um aumento. Mais uma vez. Um... Dois... Três... Quatro... E um aumento. Agora, eu vou fazer com a cor azul. Um... Dois... Três... E quatro... E um aumento. Um... E o último aumento, tá? Gente, meu esposo tá com uma tosse que não cura, já tem mais de um mês. Não sei mais o que fazer, já fizemos de tudo. Hein? Se eu bede uma receitinha mágica aí pra isso passar, por favor, me deixa aí. Um, dois... Três... Quatro... E um aumento. Ó, finalizei, tá? Aqui, essa carreirinha com a cor azul. Vou terminar a minha com a cor lilás, né? Que eu fiz aqui uma, duas, e vou fazer o terceiro. Então, eu dou uma laçadinha e vou fazer aqui. Um... Dois... Três... Quatro... E um aumento. Vocês podem estar utilizando também várias cores, tá, gente? Vocês podem estar trocando as cores aí a cada carreira, que fica bem bonito. Tipo, faz uma volta de uma cor. Vamos supor, lilás e azul. A próxima carreira, você faz de outra cor. Vamos supor, verde e amarelo. E vai mudando. Então, cada carreirinha, vocês podem estar alternando aí. Ó, finalizei aqui, tá? Com quatro meio pontos altos e um aumento. Não vou mais fazer aumento. Aqui, chegou o tamanho final do meu brinco. Se você quiser fazendo, gente, vocês podem fazer um tapete desse jeito. Só cuida pra você não se perder nos aumentos e na carreirinha. Colocando no marcador ou um pedacinho aqui de fio, você vai saber aonde é o início e aonde é o final da sua carreira. Aqui, então, foi o final que eu vou fazer. Eu vou cortar este fio. Ó, vou cortar. E vou cortar daqui também. Agora, eu vou puxar. Vocês também, tá? Quem quiser aí, pode estar fazendo acabamentos com pontos baixíssimos, ponto caranguejo. Você pode fazer aí, gente, adaptações que você desejar. Agora, eu venho aqui, ó. Pulo esse, venho no próximo. E levo esse fiozinho lá para trás, ó. Tá? E venho aqui e levo lá para trás. Depois, eu vou tá passando ele bem bonitinho, ó. Aqui por trás e arrematando. Aqui, a mesma coisa. Eu puxo meu fio. Vou tirar já o meu marcadorzinho. Tá? Ó. Tiro aqui. E levo lá para trás. Levo lá para trás. E venho aqui e levo lá para trás. Desse jeitinho aqui, ó. Tá? Olha que lindo que fica, gente. Maravilhoso. Agora, eu vou tá colocando... Ah, deixa eu falar pra vocês. Deixa eu colocar aqui, depois eu falo. É pra peça ficar durinha, tá? Pra o brinco ficar durinho. É... Eu tenho um aula aqui já no canal, ensinando. Eu faço uma colinha com água e... Uma resina, sabe? Com água e... Ó, abri aqui. Vou colocar... E já coloco a argolinha. Deixa eu fazer de novo, né? Acho que não apareceu aí. Ó. Abri aqui. Vou colocar... E eu coloco o brinquinho. Ó, desse jeitinho. E agora, eu pego o outro alicatinho. Gente, eu preciso de alicate. Eu pego o alicate do meu esposo. Eu roubei os alicates dele. Os alicates feio aí, pra aparecer na câmera. Mas, é o que tem pra hoje. Vou fechar aqui. Ó. Fechei aqui. E... Tá prontinho. Olha isso. Deixa eu pegar o outro. Olha que graça. Que fica. Tá vendo que ele tá mole? Esse daqui também. Eu fiz com um amigurumi soft. Olha como ele ficou fofo. E aqui, gente. Eu fiz com pontos baixos. Olha como que ele ficou. Tá vendo? Fiz com pontos baixos. Ih, tá vendo que ele tá durinho? É porque, ó. Tem até barulhinho. É porque eu fiz a resininha. E passei. Ficou durinho assim. Então, gente. Eu peço pra vocês façam isso. Porque é brinco, né? Ainda mais vocês que estão vendendo de feirinha aí. Pra ficar bem durinho. Como esse daqui, ó. Ó. Esse daqui não tem. Ele tá bem mole. Mas eu vou passar também a resininha nele. E esse daqui também. Só que antes de passar a resina. Faça um acabamento aqui. Bem bonitinho. Bem bonitinho. E por favor. Não coloque isso daqui. Tá? Pra ir no... Ou você deixa secar naturalmente. Tira isso daqui. E coloca no microondas. Por um minuto e meio. É o tempo suficiente. Pra sua peça ficar durinha. Eu vou fazer isso lá. Eu vou... Eu já volto aqui. Tá bom? Olha só, gente. Eu fui lá. Fiz a... Que eu já deixo pronto. Num... Numa garrafa, né? Ó. Já ficou durinho. Tá vendo? Tá um pouquinho úmido. Coloquei um minuto e meio. Olha. Tá vendo? Tudo durinho. E esse aqui tá mole. Nem barulho faz. Mas esse faz, ó. Tá bem durinho. Então, ele fica a peça bem durinha. Pra você que tem feira aí, ó. Pode estar fazendo isso, gente. Que fica maravilhosa a peça. Olha, gente. Quem quiser tá fazendo com fio fino. É só ir aumentando as carreiras do tamanho desejado da sua peça. Se você quiser esse brinco maior. Fica à vontade. Também pode fazer. Faz outras cores. Vou deixar aí no link da descrição. É um site. Que tem um monte de paleta de cores ali pra vocês. Tá? Abusarem aí na imaginação. Uma ideia legal é que vocês usem esses brincos, gente. Agora aproveitem que vai ter festa junina. Que tá vindo junho, julho aí. Aproveitem e façam os brincos aí. Com o tema de festa junina. Com as cores. Vocês vão vender bastante. Aproveitem. E a sugestão de preço aí. Esse brinco é muito rápido de fazer. Vocês podem estar vendendo aí, gente. A 15 reais aí. Um ótimo preço, tá? Eu fiz aqui esse, então. Esse foi com meio ponto alto, ponto alto e ponto baixo. Tá? Olha a diferença aí. E fica lindo. Brinco maravilhoso. E vocês podem estar abusando nas cores. Meus amores. Compartilha aí. Compartilha aí com as amigas, com os amigos. Que eu vou estar adorando que você faça isso, tá bom? E quem tiver interesse, como eu falei, entrar no grupo do WhatsApp. Está na comunidade aí. O link pra você mandar convite lá. E se você quiser estar conhecendo aí as minhas redes sociais. Está tudo aqui na descrição. Temos aí também vários PDFs com várias receitas pra vocês conhecerem, tá bom, meus amores? Então, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Se você fizer essa peça, não esqueça de compartilhar lá no meu Instagram. Me marca que eu compartilho no meu status aí a sua peça, o seu trabalho, tá bom? E te sigo também, tá bom, meus amores? Então, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau!